A decisão divulgada no Diário Oficial do Estado marca para o dia 24 desse mês o retorno de visitas em presídios do Pará. Com a liberação, os presos poderão receber familiares uma vez por mês, mas com 10% da quantidade de pessoas que eram permitidas antes da pandemia. Esse retorno gradativo também vai depender se o local é adequado para visitas. Essa retomada gradativa de visitas em presídios foi decidida somente agora pelo governo do Estado. Isso porque no início da pandemia foi necessário proibir a entrada de outras pessoas em presídios por conta da contaminação pelo novo coronavírus. A preocupação era que os presos fossem contaminados e o número de vítimas da Covid aumentasse. A decisão é um alívio para quem há meses está longe do filho ou outro parente próximo. A saudade é muita, né? Ele sair, se a gente poderia abraçar ele, ver ele, sabe que a situação lá não é boa, não é fácil. Mas, por outro lado, também a gente vê a insegurança, se ele sair, o que pode acontecer. Mas a saudade é muito grande. O tempo de cada visita será no máximo de 30 minutos. Dependendo do cenário epidemiológico, nos próximos dias poderá ser aumentada a quantidade de visitantes. De acordo com a programação divulgada pela Portaria do Estado, está previsto que até o dia 18 de setembro, se as condições sanitárias assim permitirem, esse retorno aumente para 30%. Já até o dia 1º de outubro, os encontros poderão chegar a 40% do que era permitido antes da pandemia da Covid.